Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o carro dos inscritos aqui do canal E mais uma vez é o Andrei que tá participando aqui, velho, ele mandou pra gente mais um vídeo aqui no Underground 2, galera E ele dessa vez tá mandando um Mustang que, mano, Mustang não tem eu, galera Sejamos sinceros, Mustang é daquele jeito e vamos ver como é que ficou o Mustang dele aqui Mas galera, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Quem não for inscrito ainda, mano, muito obrigado aí pelo apoio, muito obrigado por tudo Continuem mandando seus vídeos aí pra série carro dos inscritos, isso é muito importante aqui pro canal E ele colocou pra mim, na minha opinião, o body kit mais lindo do game Um dos mais bonitos do jogo, na verdade, que é esse body kit aí do Mustang Esse body kit é um espetáculo, mano Eu vou passar um pouquinho aqui pra frente, que o vídeozinho tá um pouco longo Eu acho que essa roda foi a mesma que ele colocou no outro carro, não lembro agora, tá? Colocou esse cano de descarga aí também O Andrei, ele tem a tunagem muito parecida comigo, né, galera? Vocês viram aí no carro passado dele, o GTO, né? É muito parecido comigo com a tunagem dele Por enquanto, tudo que ele tá fazendo é o que eu iria fazer também É até engraçado quando a gente vê uma tunagem dessa, tá ligado? Nossa, eu fui beber aqui uma Coca-Cola, caiu na minha camisa, tudo, mano Mas tá beleza, né? Ah, ele vai trocar o body kit? Não faz isso, mano Não faz isso É, e as farolas da frente eu também não curti muito, não Agora, se ele colocou o que eu gosto Rufus Cups, ele vai colocar, vamos ver qual que vai ser, né? Sempre interessante, o Rufus Cups é sem com, velho Eu fico, às vezes eu acho muito bonito com, às vezes eu prefiro sem, às vezes eu prefiro com Sei lá, velho, depende muito Ele vai colocar o aerofólio muito parecido com o do outro carro também ou não? Não, dessa vez ele vai colocar esse aí? É, esse aí é um dos mais bonitos também Não tem erro Esse aí não tem erro, galera Quer acertar no aerofólio, é só colocar aquele aerofólio ali Combina com qualquer tipo de carro É impressionante, né? Só em hatch que eu não acho que fica muito bacana Porque ele fica muito alto, né? Em carro hatch Mas tirando o carro hatch, velho Qualquer carro que você colocar aquele aerofólio ali É 100% de certeza de sucesso, velho 100% mesmo Mas vamos lá então Vai colocar a performance agora toda no talo No talo da rabiola Redução de peso Mustangão já apareceu várias e várias vezes aqui na série, né mano? O pessoal realmente gosta demais desse carro E realmente, pra tonar ele, galera É um carro bem fácil de tonar Você não precisa de fazer muita coisa, né mano? Pra deixar ele bonito Um carro que já é bonito por si só, Mustangão Um dos carros mais sim Mais que simboliza mesmo Muscle Car americano, né? Um dos carros mais clássicos Não tem jeito É um dos carros que mais tem história também, galera Que tem mais antigos assim Que é o Corvette, se eu não me engano Porsche 911 também Tá? São esses carros aí Que são os carros mais longígros da história São carros que tem aí Muita Muito tempo Vamos ver Vai colocar um vinil modern Essa parte de vinil Ele provavelmente vai demorar um pouco, tá? Vamos ver aqui, ó Colocar essas faixas aqui Vai colocar essas caveiras por cima, né? Já não foi muito Fui muito com a tonagem dele E vai colocar um vinil aqui no capô, né? Mas não ficou de tudo ruim, não Ah, ele colocou preto, né? Esse aqui parece Tonar daquele RX-8 Que a gente teve aqui no canal Ah, ele colocou a caveira aqui na frente também Nossa, gente Teve um carro muito parecido, velho As caveiras aqui na frente Com esse adesivo de caveira atrás também Tivemos um carro muito parecido com esse Com essa parte de vinil Aqui do Mustang aqui no canal Não lembro agora de quem que é Mas tivemos um cara que fez mais ou menos isso daí Tá ficando bonito, galera Eu esperava menos, mas tá ficando bonito, velho Agora até gostei Só esse vinil do capô aí Que eu poderia ter deixado só a caveira Não deixado essas faixinhas do lado aí, mano Mas até que faz sentido Porque do lado, na lateral do carro Tem as faixinhas e a caveira Então no capô ele colocou também as faixinhas e a caveira, né? Pra ficar combinando tudo Tá bonito, né? Carro de bom gosto, tá, galera? Carro de muito bom gosto Por enquanto, né? Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando do carro dele Tá? É dois vídeos em sequência Mas eu decidi colocar assim, né? Da mesma pessoa Não tem problema, tá, galera? Eu vou colocando por ordem aqui E é isso aí mesmo, velho Mas pode ficar tranquilo Que todo mundo vai ter a sua oportunidade Ele vai colocar aqui de que cor, ah? Eu preferi se fosse só a fumaça Sem cor, né? Acho que seria um pouco mais interessante Ele tá há muito tempo aqui escolhendo a fumaça, hein, velho Beleza Porta-mala agora Ele vai colocar um porta-mala menor? Não, vai colocar o maior, né? Acho que ele tava olhando ali Ele falou, pô, velho Esse porta-mala aqui é maior que o outro Como assim? Como assim, né? Agora, velho É, ele gosta de colocar só caixa de som No vídeo passado a gente viu isso, né? Ele é um cara aficionado por som Pelo jeito É colocar só caixa de som E caixa de som de marcas diferentes, né? É, ele mexeu no negócio ali Que eu nem entendi agora O que ele mexeu Mas tá valendo Ele colocou sub também Antes não tava com sub Agora ele colocou um subzão E um zão aqui pra fechar Com chave de ouro E, mano No final das contas Gostei muito do Mustang dele também, viu, galera? Ele tem um estilo de tonagem Que me agrada bastante Mas deixa aí o seu like, galera Se inscreva no canal Quem não foi inscrito ainda Muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado por tudo Continue mandando aí seus casos Pra que ir pra série carro Dos inscritos Tamo junto, galera É isso aí, então Falou E até o próximo vídeo Fui! Fui!